Olá! Isso é o primeiro gameplay que vai tudo. Eu já joguei esse jogo bastante. Que é o WebLive. Que é o WebLive. O WebLive Festival. Ficam aqui. Ficam os tipos. O que vocês... O que vocês... Os membros, você vai aqui. Tem música de graça. Entendeu? Você aperta aqui. Tem do Accords. Que é a banda aqui. Do Eus. Sei lá. Ou música. Sei lá. Eu já assisti esse aluno aqui. Há muito tempo já. O WebLive já. Gostei de assistir. Aluno de música. Aqui tem a Niko, Niko. Tudo. A Niko, Niko, Niko. Aqui tem as músicas. É que ninguém tá rindo mano. Deixa eu ver aqui. Eu não joguei esse jogo aqui. Vou colocar uma música que vocês conhecem aqui. Tem umas partes de música mano. Tem dificuldade fácil, normal, hard, expert, master. Quanto maior a dificuldade, mais velocidade é pra você tentar clicar nas notas. Então é muito difícil mesmo. Tô falando pra você. Se você não acompanhar. Mas é bom que tem um monte de música. Tem três filas de música. Não. Três ou duas filas de música. Do Accords. Não esqueço. Banda aqui. Banda. É, acho que é banda mesmo. O Banda ou Album. Sei lá. E tem do Accords Pius. Entendeu? E o Zio. Sei lá como não sei. Mas tem uma música que vocês vão gostar. Deixa eu ver. Cadê que... Eu não acho ela. Eu acho que ela lá mesmo. Ela lá mesmo. Mas eu não acabei de ver isso Não acha a música? Será que é aqui? Sumiu Sumiu Ah, mano Deve ter saído Vou colocar a música que vocês gostem Esse aqui eu completei Vamos colocar um aqui Pode ser esse aqui mesmo Vou mostrar como é que joga Pera, aquele curatão Foi normal Se vocês gostarem, vocês falem Eu posto mais vídeos Mas é que você coloca um amigo Seu Não precisa ser amigo Mas é só pra ajudar você a ganhar metade É obrigado a apoiar isso Então Eu acho que é obrigado Não sei Vamos começar como é que joga E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto